Eu queria agradecer também a turma do Rio, a galeria do Rio, que foi ao show no dia 18 lá no Citibank. O show foi incrível e eu concordo que sentado não é tão legal quanto em pé, mas foi lindo igual, foi cheio de felicidade igual. E o bis, todo mundo em pé, se jogando lá na frente do camarim, não aquele do camarim, não do palco, foi uma delícia. Eu queria agradecer a presença e explicar que a gente teve, tivemos compromissos de imprensa e algumas coisas de burocracia que eu tive que fazer lá no camarim pós-show, por isso que eu não pude atender, mas a gente já está planejando mais shows no Rio, acho que até o final do ano a gente faz uns dois ou três no Rio, que vão ser felizes. Então vocês voltem e a gente se amar de novo e canta de novo e dança de novo, de pé, e aí a gente faz tudo o que tem que fazer. Super obrigada.